E a festa tá bonita, tá animada aqui no estádio. A expectativa é por um grande jogo hoje. Quer saber quem leva? Vem comigo na EA Sports. Boa noite pra você ligado, pra você ligada na tela da EA Sports. Vamos nessa, mais uma transmissão ao vivo, jogo exclusivo, que seja um grande espetáculo. Meu nome é Gustavo Villani e vamos contar também com os comentários do crack, bom amigo, Caio Ribeiro. Hoje vamos acompanhar um grande jogo, que assim seja. Eca! Opa! Que carrinho foi esse? É pra expulsão! Tô de olho em você, juizona! Tem blá blá blá, juiz aplica! Vermelho direto no começo do jogo, Caio! O principal é ela manter o critério até o fim da partida, Villani. Ou vão pegar no pé dela, pode ter certeza disso. Retomam a posse de bola. Olha lá. Vale a marcação alta. Thiago Heleno. Tá de mano, quero ver. Arbitragem em cima do lance deu, falta. O jogo tá parado é falta, sem vantagem. Conseguiu ler o passe, faz bem o corte. Na boa, na moral, ele protege. Prende a bola, espera a brecha. Vai bem, desarma na defesa. Pode vir, ataque perigoso por aí. Perdeu a bola, desperdiçou tudo. Todo mundo lá atrás, só esperando a hora certa do contra-ataque. Livre, na cara do gol. Na raça, com 10 em campo, pra abrir o placar do jogo. Chamou a responsabilidade e partiu sozinho. Que jogada, liso. Passaram o sabonete do menino, Caio. Jogada de craque, atropelou a marcação. E bateu com categoria. Que golaço. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Vem a bola batida. Afasta o goleiro. Afasta o perigo. Vilani, pelo jeito que a bola foi, eu já ia gritar gol. Foi uma linda defesa pra evitar o empate. Deixa a marcação falando sozinha. Boa interceptação. Leu bem o lance. Tá no ataque. Os companheiros pedem a bola. Tem espaço. Pode armar o contra-ataque. E o passe não chega. Por pouco. É só arremesso. E é isso. Termina o primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem muita bola rolando. Intervalo de jogo. Gostei dessa figura aí na primeira parte do jogo, Caiova. E você? Foi um primeiro tempo de protagonismo. O gol que ele marcou tá valendo a vitória parcial. É a lapida. Rola a bola. Vamos ver a postura dos times no segundo tempo. Falta, falta pesada. Que carrinho foi esse? Subiu o cartão amarelo. Merecido. Foi bem a arbitragem. Sobe a placa. Teremos mudança. Tira a balinha do jeito que dá. Olha só. Tá chegando a marcação alta. Arriscou o lançamento por cima. Que lance. Olha o empate. Gol! Para deixar tudo igual. Para meter fogo no jogo. Será que hoje tem virada? Eu não quero criticar ninguém no lance, mas naquele canto ali, acho que dava para defender. Faltou um pouco de tempo de reação. Olha a alegria do professor, vem do lance. Gol de empate importantíssimo. Um a um no placar. Jogo aberto. Jogo aberto. Metro a metro. Metro a metro. Do ataque. E aí é falta. Parou o ataque. E aí? Arbitragem. Mostrou o amarelo. E foi bem no lance. Era mesmo para cartão. Cruzamento para a segunda trave. Afasta a bola. Joga a sério. Perderam a posse da bola. A retranca está armada. Estão chamando o adversário para o campo deles. Boa presença no campo de defesa. E o time se manda para o ataque. Anderson. Bom corte. A jogada era boa. Boa. O time está usando o fator campo para manter o campo. Manter a posse de bola. Mas com pouca eficiência. Não criam ou não levam perigo ao adversário. O favoritismo sozinho não vai trazer o gol do desempate. O Frição dá o recado. O Frição dá o recado. Dá para bater. Chega bem para roubar. O que é 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 o que Jogo empatado, só faltam cinco minutos. Um gol para qualquer lado, parece selar a vitória. Martela, ganha campo, puxa o ataque, pode ser o último para tentar a vitória. Deu bem, se posicionou e cortou a bola. E a arbitragem confirma, mais dois minutos para serem jogados. Vai conduzindo, descendo para o ataque. A juíza pede a bola, apita pela última vez, tudo igual no placar. A juíza pede a bola, apita pela última vez, tudo igual no placar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.